Se inscreva no canal Valdelício Garcia Seu caso acabou Não tem mais amor Não faz mais sentido Viver ao lado dele Tentar transar com ele Porque não está comigo Mas quando vem a tona Sou eu quem você chama Não posso aceitar Decida a sua vida Encontra uma saída Que eu tô louco pra te amar Não venha com desculpas Pra me enganar Pois vou ser obrigado A te perguntar Tá sofrendo por amor Porque não joga fora Vem comigo vem depressa Com meu coração Não se entregue essa tristeza Que te apavor Vem comigo vem viver Uma nova paixão Tá sofrendo por amor Porque não joga fora Os meus pais já não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer E abraçar no rolê Você não tem mais tempo Você não tem mais amor Eu nunca se importou A partir de hoje A situação é uma saída A situação é um dia que acabou Já perdeu pra mim Eu vou meter no louco Não trata o que diga Eu não vou voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir e ligar Agora eu estou solteiro Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos Vem cá para essa noite 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 Os teus pais já não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou pra divorcer E dançar no rolê Você não leu a mão, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já cuidou pra mim, eu vou metendo no rumo Não importa o que diga, eu não vou voltar Mas escuta a sua vida, eu vou te indicar Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos Hoje bem, vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Essa noite, essa noite Vem cá para 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 essa noite Essa noite, hoje bem Vem cá para essa noite Arrocha, menina, vá! Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem caminhar essa noite, arrocha a bauxirra mal Aí Dona Arlete, vamos lá Dona Arlete Bacarimbó, bacarimbó Vem dançar, merengue, vamos merengar Vem dançar, merengue, vamos merengar E nossa merengue, vamos erengar Vem dançar, merengue, vamos serencar Merengue, 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 merengue Aí conhece, né Nubia, aí conhece Mano, o tremendo DJ Fernanda é nóis Feliz Natal, Boluqui É nóis Vem dançar, merengue, bora Vamos merengar Vem dançar, merengue, vamos serencar Merengue, 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 merengue Merengue, 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 merengue Merengue Merengolê, Merengue Merengola Naringi, naringi, naringi O swing é esse, mano, é assim que a gente faz Eu dancei a noite inteira e ainda estou querendo mais O swing é esse, mano, é assim que a gente faz Eu dancei a noite inteira e ainda estou querendo mais Eu dancei a noite inteira e ainda estou querendo mais Eu dancei a noite inteira e ainda estou querendo mais Alô, Baza Grande, alô, Jagado Pessoal que veio da Curizal, obrigado Alô, Rosário Oeste Alô, Corrupira Vem aí, dia 31 de dezembro de 2022 Estarei em Corrupira É o ritmo agitado e o som que contagia Eu tava meio abalado, acabou a tristeza, é só alegria Envolvei nesse bairdão Era amanhã, cedo dia, bora Mas, 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 mas Eu dancei a noite inteira e ainda estou querendo mais Eu dancei a noite inteira e ainda estou querendo mais Eu dancei a noite inteira e ainda estou querendo mais Eu dancei a noite inteira e ainda estou querendo mais Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão constante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Grava só Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai pra você eu sou insignificante Vai por um instante Vai por um instante E pra você eu sou insignificante Eu sou assim, nunca soube excitar poesia Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais A noite sozinha é teu nome que eu chamo Porém eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavra, palavra, se que olhar O coração aqui vai me explicar Na cabeça e aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Varia tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender, é que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais A noite sozinha é teu nome que eu chamo Palavra, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais A noite sozinha é teu nome que eu chamo Meu bem, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Eu amo Verso Céu Verso Céu É pra balançar, meu povo Se para de me enrolar E se dá de uma vez Quem quer amar O que joga tão duro Falou de amor, você quer brincar Desse jeito não dá pra ficar Péssimo futuro No olho Essa indecisão Essa indecisão No seu coração Só que faz sofrer Diz a verdade Desse jeito não dá pra ficar Deixa de bobeira Não bate de frente Com seu coração Falo de amor, você quer brincar Desse jeito não dá pra ficar Pense no futuro Olho no olho Com sinceridade Meu corpo segurou Minha cara metade Se você me ama Eu quero saber Essa indecisão No seu coração Só me faz sofrer Diz a verdade Diga sim ou não Deixa de bobeira Não bate de frente Com seu coração Diga sim ou não Diga sim ou não